Comecinho de noite de domingo, a nossa equipe de reportagem se encontra aqui na delegacia. Gente por aqui, né, vai tá saindo aqui da delegacia um venezuelano, identificado aí como Edio. Ele se envolveu numa confusão lá com outro venezuelano, ali no abrigo onde eles moram no bairro da Areia. E as informações é que ele teria lesionado o outro rapaz lá com uma facada na mão, né? Chegou a cortar a mão aí do outro venezuelano numa confusão lá, né? Ele foi apresentado aqui na delegacia pela polícia militar. Nesse momento, os policiais foram ouvidos aqui. Ele passou pelo procedimento, o delegado ouviu ele e acabou liberando ele, né? Por conta aí que a lesão que ele acabou cometendo, segundo ele, não foi ele que cometeu. Na verdade, o outro se cortou sozinho com facão, segundo ele, né? Ele tá saindo aqui, essa confusão foi hoje à tarde, tarde de domingo. Lá onde eles convivem e ele tá saindo aqui. Nós vamos aguardar aqui pra tentar falar com ele, pra ele explicar por que essa confusão e também se realmente ele chegou a cortar lá o rapaz ou não. Como foi a confusão lá? Eu não sabia nada porque eu, quando eu tava borracho, 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 eu não lembro nada. Porque eu não lembro nada, porque eu, porque eu tenho outro parente, esse não é meu parente, outro parente, porque ele fuma droga, mas ele, acho que ele fumou droga, ele fuma pedra, ele ficou louco, ele me bateu primeiro. Ah, ele te bateu primeiro, né? Ele te agrediu primeiro. Aham, me bateu primeiro, eu agarrei facão pra assustar, não pra matar, pra assustar. Não pra matar, pra assustar. E ele também agarrou facão, eu descei facão no chão, eu corri e a vecina chamou a polícia pra agarrar a minha. Mas chegou a furar na mão dele lá, furou? Ele, ele, ele tava correndo, na mão, na mão dele, tá, focão, ele tá correndo, ele caiu. Aí eu sou ele. Ah, foi ele sozinho no caso. Não, mas eu não tenho nada, eu não tenho problema não. Por isso que a polícia te liberou, né? É, é. Mas por que essa confusão lá? Por que que foi a causa disso? Porque ele, ele, ele começou primeiro, porque a minha boa, quando eu tava, quando eu tava trabalhando, a segunda-feira, eu tava trabalhando ontem, sábado, hoje domingo, eu tava trabalhando, eu consegui dinheiro, aí eu, eu comecei a beber, pra, pra chorar pra minha boa. É, porque a minha boa morreu, porque é minha alma, entendeu? E aí, eu preciso chorar, entendeu? Ela morreu aonde? Ah, na Venezuela. Ah, na Venezuela. Aqui não, porque ela, porque... Faz tempo? Tá muito tempo agora, tem muito tempo. Aí bateu a saudade, né? Saúde, é. Aí, chegou um cara, um cara chegou drogado, ele, ele, o que tá querendo? Ele acha que ele quer matar a minha, ou quer roubar a minha, ou... Ele é parente ou amigo? Amigo não? Nada, nada, nada. Só outro parente também. Ah, mas ele é da Venezuela? Também, ele é venezuelano. Estou indo, agora estou indo lá, vou falar com ele. Se entender, pra ficar na boa, né? Não vou aí. Ele mora lá também, junto com você? Junto, junto, mora lá, junto. O que é o nome? Édio Erreçu Cadeira Gonçalves. Édio. Édio. Édio, né? E o nome dele lá, do outro lado? É Gabriel. Ah, Gabriel, beleza. Obrigado, vai com Deus, viu irmão? Vai com Deus. Tá aí, gente, tá aí, ó. Venezuelano, se envolveu aí no problema, numa confusão. Ele foi trazido aqui pela polícia militar, apresentado na delegacia. E nesse momento ele foi liberado, né? Foi liberado aqui. Segundo o que ele próprio falou aí, ele não chegou a lesionar. Ele disse que o amigo dele lá, também venezuelano, se cortou sozinho. É confusão entre eles, né? Você viu aí que ele falou que tem o uso de bebida, tem a questão também da droga. Infelizmente, essa situação, né? E a gente falou com ele aqui o momento que ele saía aqui da delegacia. Com imagens de Clésio Mendes, Fabinho Siqueira, TV Mearim, sempre na frente. Com imagens de Clésio Mendes, Fabinho Siqueira, TV Mearim, sempre na frente.